Vamos ver aqui os números das lojas Renner, referentes a 31 de 3 de 2024, 1T24, começando aqui pela base anual, 1T24 contra 1T23, a receita subiu 4,8% de 2.775.000 para 2.908.000, um ganho de 132.957, lucro bruto subiu 3,9%, prejuízo operacional virou um lucro operacional, variação de 102.871, e aqui o resultado antes dos tributos sobre o lucro, um prejuízo para lucro de 111.836, e o lucro do período aqui no T23 de 46.766 passou para 139.250, um ganho de 92.484, margem bruta caiu 0,5 ponto percentual de 61,34% para 60,84%, margem operacional saldo vermelho para 2,62% e a margem líquida subiu 3,1 pontos percentuais de 1,69% para 4,79%. Números ok aqui. Vamos ver do 4T23 para um T24, a receita caiu 31,9%, de 4.271.000 para 2.908.000. redução de 1.363.000, ok aí, questões de sazonalidade, né, porém bem acentuada a queda aqui. Lucro bruto caiu 31,2%, lucro operacional menos 87,3%, resultado antes dos tributos sobre o lucro menos 81,7% e o lucro do período recuou 73,6% de 526.891 para 139.250, redução de 387.641. A margem bruta subiu 0,61 pp de 60,23% para 60,84%, ok, margem bruta boa. Margem operacional menos 11,41 pp e a margem líquida menos 7,55 pp de 12,34% para 4,79%. Então aqui questões de sazonalidade aí, variações bem negativas, hein, já que 4T realmente costuma ser mais forte. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE resumida de um T23 para um T24. A receita subiu 4,8% e os custos aumentaram 6,1%. Com isso fechou um lucro bruto 3,9% maior de 1.702.000 para 1.769.000, ganho de 67.000. As despesas receitas operacionais, só daqui negativo, de despesas, elas reduziram 2,1%, muito bom aí, redução de despesas. E fechou aqui um resultado operacional positivo no T24, 76.210, lucro operacional contra um prejuízo operacional de menos 26.660 no T23, variação de 102.871. Resultado financeiro líquido aqui, passou de despesas financeiras, um T23 menos 15.000 para receitas financeiras aqui no T24, 35.626, variação de 50.660. Com isso tudo aí, fechou aqui o resultado antes dos tributos sobre o lucro de um prejuízo aqui no T23, menos 41.694 para um lucro de 111.836, variação de 153.531. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23, com lucro de 46.766 para 139.250. Um ganho de 197,8% ou 92.484. Números bons aqui, observando na base anual ainda, um T23 para um T24, porém aí, manter em mente os desafios do setor, competição chinesa aí, a economia, juros elevados por mais tempo, tudo isso aí vem azedando bastante a situação, hein? Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação, um T24, 14 centavos. Receita, últimos 12 meses, 13.780.000. Com lucro, últimos 12 meses de 1.068.000. Margem 7,8%, margem boa aqui. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$1,11. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$13,55. E o PL aqui, hein? 12,21. PL últimos 12 meses, eu acho um PL um pouquinho alto aí, hein? Para os padrões atuais da economia aí, bem complicada a economia, os juros elevados aí novamente. E o setor aí, né? Então está em 12,21, eu acho mais interessante um PL aí abaixo de 10. Um PL mais elevado ou acima aí da média do mercado pode comprometer o crescimento do valor das ações ou fazer com que as ações tenham correções aí mais bruscas, né? Caso a economia fique mais desafiadora ou o mercado não esteja muito satisfeito com os resultados. PSR 0,95, um PSR abaixo de 1. PSR ok aí, porém novamente, né? Observar em conjunto com outros indicadores. PVP 1,29, estamos pagando R$13,55 por uma ação que vale R$10,49, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 29,2% a mais, então a ação não está com desconto com base no PVP VPA. Retorno sobre o patrimônio líquido 10,6%, um retorno ok aí, médio, um retorno mais interessante, estaria acima de 15%. Patrimônio líquido 4T23 para 1T24, variação positiva de R$52,603. Capital social realizado e número de ações aqui não teve alteração, 4T23 para 1T24. Valor de mercado 13B 0,51 mil com dividendos de 4,8% nos últimos 12 meses. Alavancagem aqui, a empresa possui posição de caixa aqui confortável, hein? Dívida líquida negativa, caixa positivo, 1B 0,19 mil, muito bom aqui, com patrimônio líquido de 10B 0,99 mil. Tudo certo por aqui. Vamos ver aqui a variação do valor das ações, elas começaram em 2024 valendo R$17,21, com base na cotação R$3,55, uma queda de R$3,66 ou menos 21,3%. Um ano antes valiam R$18,93, uma queda de R$5,38 ou menos 28,4%. E elas começaram em 2023 valendo R$19,33, fecharam o ano valendo R$17,42, uma queda de R$1,91 ou menos 9,9%. Vamos ver aqui então, o gráfico no comecinho de 2024, aqui dia 2 de janeiro R$17,21, foi deslizando aqui até o meio de fevereiro, passou a subir, renovou, atingiu máximas aqui, R$17,40 e vem corrigindo aí desde então, né? Aqui nos R$13,36 agora, hein? Caindo 5% aqui. Vamos ver mais alguns números aqui, do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 26,3%, de R$2,775,000 para R$3,504,000 e o lucro subiu 391% de R$46,766 para R$229,700. Margem aqui 1,7 para 6,6%. Aqui no 3T23, a receita caiu 11,6% para R$3,097,000 e o lucro caiu 24,7% para R$172,902. Margem 5,6%. Aqui no 4T23, a receita subiu 37,9% para R$4,271,000 e o lucro saltou aqui 204,7% para R$526,891,00. Aqui já observamos um T24. Então, olha aí, né? Sazonalidade, zigue-zague. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Sous-titrage Société Radio-Canada I remember it.